Oi, minhas ursinhas e ursinhos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, tô aqui na floricultura, tô saindo da capacitação, né? Eu trabalho de segunda a quinta, de sexta-feira eu faço capacitação, aí sábado e domingo eu folgo. Aí agora tô saindo, tô indo pra casa, fazer faxina, aproveitar, gente, que ontem voltou às aulas, né, das férias, da minha pituquinha. E aí agora de manhã ela tá na escola e agora são nove e meia. Vou pra casa, até umas onze e dez por aí eu faço faxina, e depois eu vou, pego ela, né, e aí ela me ajuda, que ela gosta de me ajudar, gente. E é isso, vou gravando aqui a faxina, né, e vocês vão vendo. Aí, gente, já quero pedir pra vocês deixar lá, gente, acabei de comer, bebi o refri ali, mas sabe quando desce errado, dói? Mas enfim, vocês não ligam não. Já vai deixando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal se você é novo por aqui ainda, né, se inscreve, compartilha e comenta que eu amo muito. E é isso, bora pra faxina. Bom, minhas ursinhas, cheguei em casa, vou mostrar a bagunça pra vocês. Aquela louça ali, gente, é de ontem, eu não lavei. É, ontem janta, hoje café, né, não lavei. Aí, vou fazer tudo agora, né, aqui tá uma bagunça também, ó. Gente, esse balcão aqui é o ó, porque ele fica aqui e a gente vai só acumulando coisa, né. Mas enfim, aí, gente, vou lavar o chão a cor que tá meu tapete, gente. Então, ó, tá essa cor meu tapete, né, como eu tô trabalhando agora, gente, eu tô deixando pra limpar ou sexta tarde, ou sexta tarde, ou sábado. Domingo eu gosto de ficar de boa, né, mas eu tô limpando esses dois dias, gente. O resto eu só vou fazendo, sabe, assim, uma coisinha ou outra, assim, por cima, ou dou uma varrida, lavar louça, o dobro coberta de cama, sabe, os mais básicos do básico mesmo, no dia da semana eu vou fazendo isso, né. Por quê, gente? Eu tô tirando os dias pra mim editar, né, porque quando eu gravo eu tenho que editar pra mim conseguir gravar de novo, por causa do espaço celular. E aí, os dias que eu não faço isso, né, não edito, eu vou fazendo alguma coisinha aqui. Então, aí, às vezes acaba acumulando, sabe, mas ontem eu tava com preguiça. Não, eu tava com preguiça, não, não vou falar preguiça. Ontem, gente, no meu serviço foi bem puxado, sabe, bem pesado, eu ia fazer ontem à tarde essa faxina, só que eu tava com dor nesse braço aqui, né, que eu tenho tendinite, porque ontem a gente mexeu com inchada lá no serviço. E eu tava com dor aqui, ó, na coluna, assim, sabe, que essa dor eu tenho já um tempinho já, desde que a Luísa nasceu. E aí, meu quarto tá assim, deixa eu virar pra vocês verem, que vai ficar escuro. Já tá, né. Deixa eu acender a luz aqui, que tá tudo no improviso. Ó, meu quarto tá assim, com coberta pra dobrar, que eu saí de manhã, não deu tempo, né, de dobrar. Tirar essa roupa de cama, vou lavar tudo bonitinho. Graças a Deus eu só tenho isso de roupa, porque eu lavei ontem, né, só tem isso de roupa pra lavar, e eu lavo as roupas de cama, quero lavar a coberta tudo hoje, vou lavar o banheiro. Eu vou ver se eu tenho água sanitária, se eu não tiver, eu vou descer lá e comprar rapidinho, porque eu quero jogar. Aí eu vou trocar essa roupa aqui, gente, ó, que eu tô com roupa clara, né. Aí essa daqui é de sair, eu vou trocar. Pra mim poder fazer a faxina, né, vou colocar uma roupa mais velha, pra mim poder fazer faxina. Mas agora eu vou ver se eu tenho água sanitária. Aí, gente, tô querendo tirar essa cortina, ó. Ela é boa, sabe? Só que lá em cima ela já soltou tudo as coisinhas, e aqui embaixo, ó, tá tudo rasgado. Tá vendo, ó, tá tudo rasgado aqui embaixo, ó. Eita, caiu. Tá, pra não ficar feio. Aí meu sofá, as roupas no varal que eu lavei ontem. Aí aqui, ó, meu sofá eu tirei daqui, eu doei ele, sabe? Eu doei ele pra uma pessoa. Aí só tá aquele armário ali que eu tô utilizando, né, que eu guardo as minhas coisas. E esse aqui que fica o sapato, né. Depois que eu fazer a faxina, eu quero ver se eu dou uma organizada aqui. Eu também tirei daqui, gente, a cerca de... Que tava na caixa, a cerca de arame carpado e a tela. Aí agora eu preciso ajeitar as coisas ali, sabe? Que tava em cima da caixa, essas coisas aqui. Aí caiu tudo, veio tudo pra baixo. Aí eu preciso arrumar. Aqui, tá vendo, ó? Aí esse violão aqui, gente, eu acho que eu vou jogar ele fora, porque ele tá estragado. Né, só vou guardar a capinha dele. E... Não sei. Tem umas coisas do Lucas ali, uns galões, sabe? Dele. Dele usar no caminhão. Mas não cabe mais lá no quartinho, porque tá cheio de coisa. E aqui tá essa pedra. Que como vocês sabem, eu troquei... Eu troquei, né? Eu coloquei aquela pia lá, gente. Só que tem que arrumar a torneira pra ficar na reta da pia, tá vendo? Mas por enquanto, agora nós não vamos mexer, né? Aí eu coloquei aquela pedra lá, aquela pia lá, pra combinar com essa pedra aqui, ó. Porque elas são das mesmas cores, tá vendo? Aí fica mais bonito, né? Do que as cores diferentes. Mas a pia ali, ela ficou baixa pra mim, né? Mas enfim. Ela tá baixa pra mim, mas essa casa vai voltar pra minha sogra. Então, pra minha sogra é boa, porque ela é mais baixa que ela, né? Bem mais baixa, porque eu sou bem alta, né, gente? Eu tenho 1,67, 1,68 de altura. Minha sogra deve ter 1,50 e pouco. Então, quando essa casa voltar pra ela, a pia vai ficar boa na altura dela, né? Então, pra mim, nem compensa eu mexer, porque eu vou ficar aqui temporariamente, né? Mas enfim, ursias, deixa eu parar de falar e começar a fazer antes da pituca sair da escorinha. Porque depois que ela sai, fica mais difícil, né? Não que ela me atrapalhe, ela fica brincando, sabe? Só que toda hora ela chama. Então aí, o que você tá fazendo, você tem que parar. E aí, é isso. Ursinhas, troquei meu look. Aí eu coloquei uma saia. Vocês não liguem, gente. Vocês eu fazendo faxina de saia, mas eu já acostumei. E vocês não ligam, porque eu coloco shortinhos por baixo. É um shortinho que chama anágua, sabe? Ele é próprio pra colocar por baixo de saia, vestido, sabe? Então, é porque às vezes tem ursinha que acha que a gente tá sem nada por baixo, né? Mas eu não gosto de usar sem nada. Eu sempre coloco esses shortinhos que é próprio pra isso, sabe? E aí, às vezes eu tô gravando, vocês acham, né? Que eu não tô com nada. Mas eu tô. Eu ia colocar short, gente, só que eu tenho só dois shorts. Eu só tenho dois shorts. Eu tenho um que a minha mãe me deu. Que, na verdade, minha irmã ia jogar fora e eu peguei. Que era da minha mãe. E eu tenho um que é meu mesmo. Então, só tem esses dois. Aí eu não queria pôr eles. Porque como eu vou mexer com cloro, né? Se manchar eles, eu fico sem nenhum, sabe? Que eles é um pouquinho mais compridinho, assim. E essa saia aqui, eu ganhei da minha irmã. E acredito que ela não mancha, sabe? Se cai cloro, assim, igual outro tipo de tecido. Porque, ó, é esse tecido aqui, tá vendo? Tá vendo? Então, eu acho que ela não vai manchar. É por isso que eu coloquei ela, né? Enfim. Agora vamos começar. Eu nem sei por onde eu começo. Mas vamos começar por alguma parte. Bom, vocês, eu vou começar aqui pela louça. Que pra mim só da louça tá ok. Já dá uma aliviada pra gente, né? Eu acho. Quando tem louça na pia, gente, parece que a casa tá assim... A minha casa tá de pernipor, né? Mas com a louça suja é pior ainda. Aí eu vou começar pela louça. E depois eu vou pro resto. Ah, é. Vai dar certo. Eu tô com um pouquinho de dor no braço. Por conta de ontem, mas vai dar certo. Eita, tem que deixar de molho. Eita, tem que deixar de molhar. like you're crazy. You know damn well, I can't replace you. Just say what, say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what, say what you mean. Say what you mean. And you'll get, get what you need. Get what you need. What I do, what I do is try to give you more than words. Por sinto, agora eu vou pôr roupa pra lavar, sabe, as roupas de cama? Porque daí assim dá tempo da máquina bater e eu estender antes de escurecer, né? Igual eu sempre fazia. E aí eu vou lavar o chão antes de tirar pó, gente. Eu vou ter que fazer assim hoje, porque eu quero fazer antes da Luísa sair da escolinha. Então eu vou lavar o chão antes de tirar o pó. Depois eu tenho que tirar o pó sem deixar cair no chão. Limpar o ventilador também, mas vai dar certo. É isso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ele é mais pra lavar o chão mesmo, sabe, ó, limpeza pesada. E aí eu, acabando aqui, eu já vou buscar minha pituque, que daí não dá tempo de eu fazer nada, né, depois. Aí, a hora que eu voltar, eu faço o resto das coisas, né, porque daí fica mais fácil com o chão limpo. E aí, eu faço o chão limpo. E aí, eu faço o chão limpo. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless, cause I let you down. I hope there's some way I can make it all right. Ursinhas, chegamos, fui pegar a pituque, dá oi. Depois eu mostro ela de mais perto pra vocês, gente, ela tá tirando a roupa da escola. Aí eu aproveitei e passei no mercado. Deixa eu colocar vocês aqui em algum lugar, pra poder mostrar o que foi que eu peguei. Ui, tá dando reflexo aqui do... Da janela. Aí, gente... Ó, eu peguei dois amaciantes, peguei um desse e um desse. Senta aí, filha, no cantinho da cama aí. Aí, esses daqui, gente, eu uso mais pra roupa de sair e roupa de cama, né? Aqueles mais barato, eu uso pra roupa do dia a dia, sabe? Que vai ficar em casa, que vai trabalhar, essas coisas assim. Peguei o Varex, ó. Peguei outro Varex, como acabou. Peguei um desse aqui pra colocar no vaso sanitário, a hora que eu acabo de limpar. Aí, não peguei mais coisa de faxina, não. Peguei pra mim. Peguei dois desodorantes. Oi. Mamãe, desligo, mãe. Agora tá só com o frio. Mamãe vai desligar, peraí. Peguei uma melancia pra gente comer sobremesa depois do almoço. E aí, gente, eu peguei duas mamãe. Peguei uma assim. E peguei a outra assim, que daí tem macarrão nessa. Pra gente poder almoçar. Aí, gente, vai sobrar, né? Duas mamãe pra nós é muito. Mas eu peguei duas porque a outra tinha macarrão. Não tinha uma com um pouquinho de arroz, pequeno de macarrão, sabe? Aí ficou cento e vinte e um. Entre vinte e um. Essas coisinhas todas que eu peguei, tá vendo? Aí agora eu vou almoçar, né? Vou dar almoço pra minha pituca. E depois eu termino a facinha. E aí, gente, vai soar. 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 E aí, gente... Limpinha. Aí, gente, vai soar. Agora eu vou pro quarto e lavar banheiro. Ó, já estendi também aqui fora roupas. As roupas de cama. Já coloquei outra remessa lá pra lavar. Aí daqui a pouco já termina. Aí eu já estendo tudo e fica bonitinho. Tava formando um tempinho de fogo, mas eu acho que não vai chover, não. Era só pra ameaçar, sabe? Daquele medinho, né? Gente, a gente resolve lavar a coberta, né? Porque eu tô lavando tudo de uma vez só. Aí eu ameaço chover. Aí de noite aí passa frio. Mas enfim, é isso. Agora, ó, a bagunça que me espera. Roupa limpa pra dobrar e guardar e quarto pra arrumar, né? Roupa limpa pra dobrar e quarto pra arrumar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.